Art. 153. Sendo a tripulação justa a partes ou quinhão no frete, não lhe será devida indenização alguma pelo rompimento, retardação ou prolongação da viagem, causada por força maior. Mas, se o rompimento, retardação ou prolongação pro vier, de facto, dos carregadores, terá parte nas indenizações que se concederem ao navio, fazendo-se a divisão entre os donos do navio e agente da tripulação, na mesma proporção em que o frete deveria ser dividido. Se o rompimento, retardação ou prolongação pro vier, de facto, do capitão ou proprietário do navio, estes serão obrigados às indenizações proporcionais respectivas, quando a viagem for mudada para porto mais vizinho, ou abreviada por outra qualquer causa, os indivíduos da tripulação, justos por viagem, serão pagos por inteiro. Art. 554. Se alguém da tripulação, depois de matriculado, for despedido sem justa causa, terá direito de haver a soldada contratada por inteiro, sendo redonda a, se for ao mês, far-seá a conta pelo termo médio do tempo que costuma gastar-se nas viagens para o porto do ajuste. Em tais casos, o capitão não tem direito para exigir do dono do navio as indenizações que for obrigado a pagar, salvo tendo cobrado por sua autorização. Art. 555. São causas justas para a despedida. 1. Perpetração de algum crime ou desordem grave que perturbe a ordem da embarcação, reincidência em insubordinação, falta de disciplina ou de cumprimento de deveres. 2. Embriaguez habitual. 3. Ignorância do mistério para que o despedido se tiver ajustado. 4. Qualquer ocorrência que o inabilite, para desempenhar as suas obrigações, com exceção do caso prevenido no artigo 560. Art. 556. Os oficiais e agentes da tripulação podem despedir-se antes de começar a viagem, nos casos seguintes. 1. Quando o capitão mudar do destino ajustado. 2. Se, depois do ajuste, o Império é envolvido em guerra marítima ou há notícias certas de peste no lugar do destino. 3. Se há soldadas para um comboio, este não tem lugar. 4. Morrendo o capitão ou sendo despedido. Art. 557. Nenhum indivíduo da tripulação pode intentar litígio contra o navio ou capitão antes de determinada viagem. 4. Todavia, achando-se o navio em bom porto, os indivíduos maltratados ou a quem o capitão houver faltado com devido sustento, poderão demandar a rescisão do contrário. Art. 558. Sendo a embarcação apressada ou naufragando, a tripulação não tem direito a soldadas vencidas na viagem do sinistro, nem o dono do navio a reclamar as que tiver pago adiantadas. Art. 559. Se a embarcação aprisionada se recuperar, achando-se ainda a tripulação a bordo, será esta paga de suas soldadas por inteiro. 5. Salvando-se do anafragio alguma parte do navio ou da carga, a tripulação terá direito a ser paga das soldadas vencidas na última viagem, com preferência a outra, qualquer dívida anterior, até onde chegar o valor da parte do navio que se puder salvar, e não chegando esta, ou, se nenhuma parte se tiver salvado pelos fretes da carga salva. Entende-se, última viagem, o tempo decorrido, desde que a embarcação principiou a receber o lastro ou carga que tiver a bordo na ocasião do apresamento ou naufrágio. 5. Se a tripulação estiver justa a partes, será paga somente pelos fretes dos salvados, e em devida proporção, derrateio com o capitão. Art. 560. Não deixará de vencer a soldada ajustada qualquer indivíduo da tripulação que adoecer durante a viagem, em serviço do navio, e o curativo será por conta deste. Se, porém, a doença for adquirida fora do serviço do navio, cessará o vencimento da soldada enquanto ela durar, e a despesa do curativo será por conta das soldadas vencidas, e se estas não chegarem, por seus bens ou pelas soldadas que possam vir a vencer. Art. 561. Falecendo algum indivíduo da tripulação durante a viagem, a despesa do seu enterro será paga por conta do navio, e seus herdeiros têm direito à soldada devida até o dia do falecimento, estando justo ao mês até o porto do destino, se a morte acontecer em caminho para ele, sendo o ajuste por viagem, e a de ida e volta acontecendo em torno à viagem. Art. 562. Qualquer que tenha sido o ajuste, o indivíduo da tripulação que for morto em defesa da embarcação será considerado como vivo para todos os vencimentos e quaisquer interesses que possam vir aos da sua classe, até que a mesma embarcação chegue ao porto do seu destino. O mesmo benefício gozará do que for aprisionado em ato de defesa da embarcação, se esta chegar a salvamento. Art. 563. Acabada a viagem, a tripulação tem ação para exigir o seu pagamento, dentro de três dias, depois da deultimada descarga, com os juros da lei, no caso demora. Ajustando-se, os oficiais e gente da tripulação, para diversas viagens, poderão, terminada cada viagem, exigir as soldadas vencidas. Art. 564. Todos os indivíduos da equipagem têm hipoteca tácita no navio e fretes para serem pagos das soldadas vencidas na última viagem, com preferência a outras dívidas menos privilegiadas, e, em nenhum caso, o réu será ouvido sem depositar a cotia pedida. Entender-se-á, por equipagem ou tripulação, para o dito efeito, e para todos os mais dispostos nos dito e títulos, o capitão, oficiais, marinheiros e todas as mais pessoas empregadas no serviço do navio, menos as sobrecargas. Art. 565. O navio e fretes respondem para com os donos da carga, pelos danos que sofrerem por delitos, culpa ou omissão culposa do capitão, ou gente da tripulação, perpetrados em serviço do navio, salvas as ações dos proprietários da embarcação contra o capitão e deste contra agente da tripulação. O salário do capitão e as soldadas de equipagem são hipoteca especial nestas ações. TÍTULO VI DOS FRETAMENTOS CAPÍTULO I DA NATUREZA E FORMA DO CONTRATO DE FRETAMENTO E DAS CARTAS PARTIDAS Art. 566. O contrato de fretamento de qualquer embarcação, quer seja na sua totalidade ou em parte, para uma ou mais viagens, quer seja a carga, colheita ou prancha, ou que tem lugar, quando o capitão recebe carga de quanto se apresentam, deve provar-se por escrito. No primeiro caso, o instrumento, que se chama carta partida ou carta de fretamento, deve ser assinado pelo fretador e afretador, e por quaisquer outras pessoas que intervenham no contrato, do qual se dará a cada uma das partes um exemplar. E, no segundo, o instrumento chama-se conhecimento, e basta ser assinado pelo capitão e o carregador. Entende-se por fretador o que dá, e por afretador o que toma em embarcação a frete. Art. 567. A carta partida deve enunciar 1. O nome do capitão e o do navio, o porte deste, a nação a que pertence, e o porto do seu registro. 2. O nome do fretador e o do afretador, e seus respectivos domicílios. Se o fretamento for por conta de terceiro, deverá também declarar-se o seu nome e domicílio. 3. A designação da viagem, se é arredonda ou ao mês, para uma ou mais viagens, e se estas são de ida e volta, ou somente para ida ou volta, e, finalmente, se a embarcação se freta no todo ou em parte. 4. O gênero e a quantidade da carga que o navio deve receber, designada por tonelada, números, peso ou volume, ou por conta de quem a mesma será conduzida para bordo, e deste para a terra. 5. O tempo da carga e descarga, portos de escala, quando a haja, as estadias e sobre estadias, ou demoras, e a forma por que estas serão de vencer e contar. 6. O preço do frete, quanto a de pagar-se de primagem ou gratificação, de estadias e sobre estadias, e a forma, tempo e lugar do pagamento. 7. Se há lugares reservados no navio, além dos necessários para uso e acomodação do pessoal e material do serviço da embarcação. 8. Todas as mais estipulações em que as partes se acordarem. E aí E aí E aí